Introdução 1, 2, 3, 4 Ponte 1, 2, 3, 4 E o mundo te encontrou E os abraços que se eu te quiseram prosseguir Várias vezes eu quero que você me faça E os abraços que se eu te quiseram prosseguir Várias vezes eu quero que você me faça Toda a banda E os abraços que se eu te quiseram prosseguir Várias vezes eu quero que você me faça E os abraços que se eu te quiseram prosseguir E os abraços que se eu te quiseram prosseguir Várias vezes eu quero que você me faça E as amigas que você me faça E as amigas que você me faça E as amigas que você me faça